E aí galera, sou o Deco Amorim, diretor e professor do Estúdio A, essa aqui é Júlia, essa aqui é Bárbara, elas são nossas assistentes, e hoje a gente vai ensinar pra vocês a coreografia Where They From, de Missy Elliot, confere aí, espero que você goste. Vamos lá então, é o seguinte, a gente vai ensinar a coreografia corrida, mas aí você usa o seu tempo, se quiser dar pausa e voltar, volta, pra conseguir pegar os movimentos com calma, repete várias vezes, e no final a gente vai colocar a música e aí a gente vai ser com você, beleza? Então vamos lá. Começa com os pés paralelos, tá? Braços aqui, a gente vai enrolar o braço pra trás, depois pra frente, volta atrás, abre e cruza. Vamos agora é colocar o braço direito, depois o esquerdo, passar aqui ó, lá em cima, voltar, certo? Daqui a gente vai colocar o braço esquerdo e sair a perna direita, beleza? E aí daqui a gente vai voltar a fazer um, dois. Isso aqui é bem livre, tá? Se cada um quiser fazer do seu estilo, subir no braço aqui, é tranquilo. Coloca o seu jeito também pra fazer a coreografia, ok? Deixa eu fazer um, dois, e aí a gente vai descer o braço esquerdo e direito, vai na frente e encaixa. Daqui a gente vai virando, pisando a perna esquerda sempre, o movimento de braço vai ser, pega na cabeça, abre, joga na frente. Isso tem que ser explosivo e tem que ser forte. Então a gente tava aqui ó, a gente tava aqui em cima, fez tcharará, desceu, braço, braço, e encaixou. Vai virando ó, e pega a cabeça, abre, coloca, cabeça vai girar pro lado direito, certo? Girou, uou! Daqui a gente vai dar duas arboladas, bum, bum, bum. Tenta dar, assim, um isolamento, apenas mexer nas mãos pra baixo, só aqui embaixo, bum, bum. Senão fica muita coisa, a gente quer uma coreografia um pouco mais linda, beleza? Como o estilo de cada um. Então vamos lá. A gente tava lá na frente, girou a cabeça, girou, rebolou, um, rebolou, dois. Vamos cruzar o braço na frente, vai na frente e coloca, bum. Então você vai fazer essa troca de peso, certo? Então foi, cruzou, jogou. E aqui, primeiro a perna. Daqui a perna vai subir à esquerda. Uma, duas, arrastou à direita e volta. Sete, oito, e um, dois, arrasta e volta. Essa é a sua perna. O braço, daqui, a gente tava aqui, né? Em cima. A gente vai fazer, estica, passa atrás, em cima, pega aqui embaixo. Então vamos fazer a perna no braço. Sete, oito, estica e joga. Passou, pegou. Daqui a gente vai virando pra lá, certo? Primeiro a mão fechada, depois a mão aberta. Então, sete, oito, e um, dois, virou, virou. Sempre pisando com a perna direita, as duas. Aqui agora as minhas podem descer um pouquinho mais. A gente vai mergulhar. Os homens podem mergulhar menos se quiserem, mas se a gente quiser mergulhar mais, pode ficar à vontade. Daqui a gente vai fazer, ó. Um, dois, três. Subiu. Sempre trocando a meia ponta. Então, tava com a perna esquerda na meia ponta. Deixa mergulhar. Sete, oito, e um, dois, virou. Vamos pisar primeiro pra esquerda e depois com a direita. Abindo e fechando, sempre o joelho. Mão livre. Então você vai fazer, ó. Um e dois, livre. Agora, depois de tudo livre, temos que agora voltar, ó. Com o movimento seco com o braço, ele vai fazer e desceu. Então vamos fazer livre, livre e uma, dois, sete, oito, e um, dois, e pá, pá. Daqui a gente vai fazer, tipo, um chãozinho. Pisa a perna esquerda e volta. Inclina o tronco, encaixa. Vamos ver daqui. Sete, oito, e três. Pisou, voltou, encaixou. Vum. Dá um giro de tronco. E daqui a gente vai, com o braço aqui arqueado, a gente vai girando. Vum, vum, vum. Sempre na meia ponta, certo? E girando aqui, baixo a gente do tronco. Beleza? Então, beleza. Agora, é o seguinte. Vai vir uma parte que é um pouquinho mais... Ela é rápida, são só braços. É de boa ela aqui. A gente vai fazer... Vou passar só o braço primeiro. Ele vai cruzar. O direito tá aqui em cima e o esquerdo tá embaixo. Ele vai cruzar, voltar. Você vai descer o cotovelo. Subir a mão. E aí você vai colocar a mão lá na frente. Puxando pra você. Pisou direita na frente. Puxa, ó. Vum, vum. De ladinho. Vai lá na frente. Colé. E aí você vai pisar direita e colocar no híbrido. Que é esse movimento aqui, certo? Daqui você sabe sair de nele pra trás. Um, dois e três. Colímpios. Beleza. Vamos repetir essa parte do braço. A gente tava aqui, ó. Girou, girou. A gente vai fazer... Um e dois e três e quatro e cinco e seis e sete e oito. E já faz o nele aí como você quiser. Beleza? Beleza? Vamos agora pra a última parte da coreografia. Depois dos três pulinhos, a gente vai virar pra lá. Braço direito, perna esquerda. Sempre braço trocado a perna. Puxando, ó. O movimento é esse. Então, aí. Puxa, puxa. Quando puxar, você vai dar um pulinho com cada perna. Certo? Então, o braço ali é puxa, puxa. Vira pela cabeça e estica a mão direita. Certo? Vamos fazer agora com a perna. Sete e oito. E um, dois, virou e puxou. Os dois primeiros estão pulando. Depois é só uma andadinha. E aí, puxa, encaixou. Tá bom? Mais uma aí, seis e sete e oito. E um, dois, virou e encaixou. Sai falando não pra trás. E ela vai falar blá, 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 blá. Tira a perna esquerda. Assim com a esquerda. Então, a gente vai virando, ó. Sai primeiro, puxa na direita. E blá, 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 blá. Puxou a perna pro braço direito. Braço esquerdo. Essa perna, ela já vai atrás com a mão fechada. Vira pela frente. Encaixou aqui, tá? E daqui a lado, uma metafolka que a perna caiu. Travou aqui. Sete, oito, virou. Desceu. Estique, pega. Calcanhar. Virou. E gira. Desceu. Vem aqui pra trás ainda. Cruzou a mão na frente. E pega na testa. Daqui a gente vai descer bem seco, ó. Pra o lado direito. Dá um tchauzinho, que ela vai falar. How you do? Where you from? Esse where you from é livre. Você pode fazer. How you do? Where you from? Mas sempre seco. Então, aqui embaixo. Sete, oito. How you do? Where you from? Pisou. Esqueira. Junta à direita. Vai dar dois pulos e já vai abrir. Abre os pés, né? A partir da ponta do pé com o calcanhar. Então, vamos fazer. Sete, oito. Pula, pula. Abre. Já vai ter que tirar. Pula. Pula na esquerda. E a gente vai girar o braço pra trás duas vezes. Pisa na perna direita pra trás, ó. Um. Dois. Vamos dar um pulo. Encaixando o braço. Pisa na esquerda e na frente. Um. Girou pra trás. Dois costas. Vamos sair com a perna direita. Pisa direita. Quando pisar na esquerda, a gente vai fazer cabeça esquerda, direita, meio, sobe, meio. E aí a gente vai fazer um funkzinho. Um. Dois. E aí a gente vai fazer. Uh! A música é como se ela fizesse um gritinho. Você vai só simular livremente como você quiser esse gritinho. Que você fez. E aí você vai dar. Esquerda. Direita. Parou. E aí a posição é livre. Então. Então. São dois dois movimentos fluidos como você quiser. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E vamos ver aí como é que fica na música. Então gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram mesmo. Curtam aqui embaixo. Para ver mais vídeos de hip hop. Jazz. Infeliz no nosso canal. Vai lá. E para ver agora. Até completas. É só clicar aqui em cima. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.